Eu tenho quatro anos e meio de abogado, de defunto, senhor, cresce. Eu não tenho como me casar com a cabeça, como nós vamos comprovar minha inocência. Mesmo quando nós comprová-lo, já é um ano passado que ele já tinha caso de fundo de desenvolvimento. Quanto mais, o abogado que ele disse, ele vai citar a nossa corte para não brinca minha inocência. Vai citar a nossa corte para, por favor, roubar minha corte para poder defender-me mesmo. Não é assim que não está conseguindo, antes de ter abuso que tem no momento aqui do Ministério Público. É puto que o Ministério Público está. Eu sou um político que sempre, na minha vida, há 26 anos de política a respeitar o sistema judicial. Mas para o povo que quer o sistema judicial. Agora eu passei no processo de fundo de desenvolvimento e me digo que eu quero defender o sistema judicial. Mas eu não posso defender o sistema judicial aqui mais. Mas eu estou corrompido, eu estou puto. Agora eu pensei que o abuso tomou lugar. De maneira como meu abogado acaba me disse. É forma como não está enganando o juiz, não? Agora eu vou ao lado do juiz. Como tem um homem detenido aqui, de maneira como é meu caso. Então eu vou começar uma investigação por ano de 2019. Cinco anos de investigação. Então agora eu vou ao lado do juiz. Como meu abogado está preparado para defender-nos mesmo. Arriba o processo de trabalho do BICI. Está resultado com nada. 100%, 100% de todas as acusações. Eu tenho a ir até a ir até o outro ano de investigação. Não posso fazer nada. Eu compro um bem de um terreno. Eu compro uma placa. Eu compro uma parte de nenhuma organização criminal. Eu não tenho a enriquecer seus amarrados. Eu não tenho a minha casa. Eu dou a minha família para mim. Eu tenho a minha família, minha mãe, minha filha e meu irmão. Eu estou em casa agora. Eu não estou abuso agora. Eu estou abuso agora. Ele está a recomem de nome e apellido. Mas se o Ministério Público está querendo com mim, não está, não está roubando mais com nada. Mas agora, abuso, cruza a linha, renda com sua papia. Quando dá para invitar a renda na casa na West Punt? Quando dá para invitar a renda na casa na paradeira? Então, para a ponta não, mas eu não tenho nada de Botmar, mas o Rolandês não é roubiano, não é roubiano, lamentavelmente, na lança de chefe, todo dia está roubiano, para me dar para interrogar. Mas pergunta não de Rolandês. Mas agora não está a ideia de casa na esconder, na rua, clandestinamente, quando está a invitar a renda, para vir para o Rolandês, renda com o terreno, renda com o terreno comercial, então, agora, você não entende, não sabe nada, mas nunca o Rolandês não pediu minha placa, nunca mandou minha placa, mas não é um processo de anha, dois anhas, de maneira de processo, pergunta de macabra, Rolandês, de ou, am, mas eu vou precisar algo, vou precisar de um renda com o Rolandês, não tem nada. Agora, eu estou a pergunta, mas o que está a interrogação? Não, não, pregunte, não está a interrogação. E onde é que eu não teria o papel? E onde é que eu não teria o processo verbal? Para mim, pode nombrar mais de seis rendas, que eu vim para mim, posso não dizer como eu tomo, não sei o que é que eu vou fazer. Há uma criança, último ano aqui, por menos cinco ou seis, quando a gente não tem um carro, escondi, clandestinamente, com o laptop na frente, e o que eu falo no Ministério Público, vou picar minha água e a trobe, então, eu não estou com essa papia. Com o laptop na frente, sem papel, então, por uma saca, fode de renda, mas vou mestrear algo, vou mestrear de um renda com o Atmar a pedir placa, vou mestrear de um renda que paga o Atmar. Se eu estou te perguntando, não, não pode ir, não contesta, e pensei, não pode vir, com nenhum de B.C. abuso de Ministério Público, e eu tenho que denunciar, não estou passando, mas um político, um criminal, mas para não, é só ter meta agora aqui, chega a Ruba, chega a Saint-Martin, chega a Corsau, então, vamos lá quanto político, nós possamos, agora, se eu estou com o Atmar do Verbo, dá-lhe o dedo, é duro, é duro, você forma, quando você quer, não trata político, para quem está parando, aqui não, passou uma vinha entrega, aqui não, dois templos, de três viagens, com oito bem corte, não sabe, de maneira minha abogada, avisa, no novembro 6, um juiz de Holanda, avisa, ora, o Ministério Público, anenga a nós, que den, para escutar, um testigo, tudo está contra, nada contra, tudo testigo, não sabe, 34, três, agora, não é engraçado, só três ministros, então, agora, não é engraçado, se a juiz, avisa, não pode, se ainda tem, de dois, 31 testigos, dia 6 de novembro, anenga a passar, depois, com uma lucha, paga, babu, mané, bota a punta, xe, te, biaba, corte, paga abogado, não, não, imagina, quantas placas, eu tenho que pagar, cabine, não, 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 paga ainda, tampouco, então, há uma lucha, para chegar, a minha metade, para um juiz, dia 6 de novembro, com 31 renda, mané, abogado, 30,